E quem disse que carnaval não combina com preservação do meio ambiente? Aqui na capital federal, um dos blocos de rua da cidade deu exemplo e mostrou que é possível. Tem fantasia, adereço e rosto colorido em todo canto. Confete também não volta. Glíter e purpurina, então, o carnaval não festa. Mas o ideal é que o meio ambiente também se sinta bem na folia. Esse especialista em sustentabilidade lembra que confete e serpentina tem muita tinta. Já glíter e purpurina são compostos basicamente de plástico. Eles entram no grupo dos microplásticos. E os microplásticos têm um problema sério, porque eles são descartados. Por exemplo, uma pessoa que usa glíter ou purpurina, quando toma banho, aquilo sai do seu corpo e vai para o esgoto. A boa notícia completa, o especialista, é que tem alternativa. Material biodegradável, por exemplo, é muito fácil encontrar na internet ofertas de confetes feitos de folhas de árvores. Não é uma opção. O Patubatê, um dos blocos da capital federal, entrou no clima. Esse é um exemplo de carnaval sustentável aqui de Brasília. O bloco abusa da percussão e de material reciclável. Teve até oficina na apresentação do bloco. As filhas do Pedro adoraram a novidade. Estão se divertindo muito. Na verdade, gostaram mais de fazer as colares do que de seguir o bloquinho. Esse é um bom exemplo de material reciclável que vira adereço de carnaval. Aqui tem sacola plástica e garrafa pet. O Lucas, que faz esses adereços, tem mais exemplos para a gente. Aqui eu tenho um broche, que é feito com tampinhas de garrafa, feito para colocar na roupa. E temos também um colar feito de garrafa pet. Tem que ser cada vez mais explorado e praticado, não só no carnaval, mas em todos os outros segmentos. Acho que é importante preservar a natureza e, ao mesmo tempo, entretenimento para o povo.